10 minutos para as 8 horas da noite, Rick Notícias de volta, a Prefeitura de Curitiba confirmou hoje os primeiros dias sem mortes de moradores da cidade por conta da Covid-19. Desde o início da pandemia foram 3 dias sem óbitos, todos neste mês, nos dias 7, 11 e 13 de novembro. A Secretaria de Saúde informa que só está divulgando hoje porque foi feita uma análise criteriosa dos casos. Mas apesar disso, hoje teve o registro de uma morte, hein? E ainda sobre Curitiba, a Câmara de Vereadores aprovou nesta terça-feira, em primeiro turno, o fim do distanciamento social de 1,5m nas filas da capital. Amanhã esse assunto volta ao plenário e nós vamos voltar agora a conversar com a Camila Andrade em Brasília para falar para a gente que a vacinação da dose de reforço em Curitiba vai ser ampliada para todos os moradores de Curitiba, conforme anúncio do Ministério da Saúde. Camila, mas não é uma tarefa fácil, né? Não, escola não é uma tarefa fácil. Agora sim, né? Uma boa noite para você e para todo mundo que está nos acompanhando. A própria Prefeitura de Curitiba lembrou aí nesse anúncio que foi feito hoje à tarde que para isso vão ser necessárias mais doses de vacina contra a Covid-19 e por enquanto não há confirmação do envio dessas remessas pelo Ministério da Saúde. Mas o principal problema é que durante a tarde a Anvisa, que é a agência reguladora, diz que não foi comunicada dessa decisão da ampliação da aplicação de terceira dose para toda a população adulta aqui no país, feita hoje então pelo Ministério da Saúde. E a gente lembra que a Anvisa é responsável pela aprovação das vacinas. E as vacinas que hoje estão sendo usadas aqui no Brasil, elas são aplicadas em duas doses, com exceção da Janssen, que é aplicada em uma única dose. Essa mudança na bula para aplicação em três doses demanda a escola de um novo pedido de autorização na Anvisa. E até agora, segundo a agência reguladora, apenas a Pfizer fez esse pedido que está nesse momento em análise. A gente espera que esse processo seja o mais rápido possível, porque afinal de contas já estamos vendo países da Europa enfrentando uma nova onda da doença. Só para a gente ter uma ideia, em Curitiba, um milhão e meio de pessoas estão aptas a receber a terceira dose da vacina, que deve ser aplicada com intervalo mínimo de cinco meses da segunda dose. Escola? Tá certo, Camila. Obrigado pelas suas informações ao vivo de Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa...